Nós temos como um bote ou um cheque por da polícia. Primeira manhã aqui no Dubai, vamos jantar no céu. Uma boa dica para se hidratarem. Eu tenho uma surpresa que vai surgir neste vlog. Quando pus o relógio no pulso, aquilo que eu senti foi... Olha só, DJ Khaledawish. Já nos tentou roubar uma vez. Há malandréis. Até o pátio da zona residencial do Buscalifas. Sempre que eu vou jantar fora, somos os últimos. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Primeira manhã aqui no Dubai. Estamos a planear as nossas atividades. Temos várias coisas que vamos estar a fazer durante esta semana. Como por exemplo, vamos jantar no céu. Que é uma atividade onde basicamente estás a jantar numa mesa normal. Só que estás well, estás a ver? E não tens proteção nenhuma. Só tens basicamente a cadeira e uns sinos a protegerem. Temos também um hiato para ir. Uma festa num hiato. Vamos andar de helicóptero. Entretanto agora, vamos ter que estender a nossa estadia aqui. Para mais uma noite. E temos que ver onde é que vamos ficar também. Depois é amanhã. E é isso. Para já, gostava muito de terminar as compras. Que não consegui terminar ontem. Portanto, vamos ter que ir ao Dubai Mall. Terminar as compras. A Dasha também. Olá, Dasha! Olá! A Dasha também. Tem cá uma amiga de infância no Dubai. Ela está a trabalhar lá no Dubai Mall na Zara. E ela queria se reencontrar com ela, não é? Sim. Quer lhe fazer uma surpresa. Então, quando fomos lá agora ao Dubai Mall para fazer o resto das compras. Levamos também a Dasha ao encontro da amiga. E depois quero voltar cedo para o hotel. Porque eu quero aproveitar ali uma piscina que tem ali ao pé da praia. Foi bacana. Não dá para ver daqui, mas é depois desta. E é isso, rapazes. Vamos ao nosso dia. Rapazes, estamos agora aqui na piscina a fazer um bocadinho de tempo. Estava à espera do Gonçalo. Uma boa dica para se hidratarem com sabor. Isto é do caralho. E a boeda fresca. Pedem uma água já tipo fresca. E pedem à parte um copinho cheio de sumo de limão. E depois vão para onde vocês quiserem. E isto é o fresco do fresco. Ainda punha uma folhinha de hortelã. Bem, agora vamos arrancar para o Dubai Mall. Vamos agora até com a amiga da Dasha. Dasha, falem um bocadinho sobre o vosso background. Vossas amigas de infância, não é? E ela está aqui no Dubai a morar. Já pessoal, vamos ter com uma amiga minha. Estou com muitas saudades dela. É uma amiga minha da infância. Crescemos juntas. A mãe dela mudou-se para Dubai. Ela acabou à escola. E pronto, veio para cá e agora está a morar cá. Eu pensava que ela estava de férias. Porque ela meteu os dourinhos em marromes. A mãe dela mudou-se para o Dubai. E ela mandou uma mensagem a dizer que trabalha aí no Dubai Mall. Na Zara, não sei que só dos homens. E vamos lá hoje. Então já rapazes, vamos embora. Comer aqui no hotel é mesmo um não. Esta água, com aquele sumo de limão, 11 paus. Já agora eu estou a apontar todos os custos que estou a ter aqui no Dubai. Que é para depois fazer um vídeo a dizer-vos quanto é que eu gastei exatamente no Dubai. Já ao caminho do Dubai Mall. Estes guys inventam tudo, mano. Tudo, tudo. Para se cobrarem o máximo. Só que também lá está. Nós não temos tempo. Não queremos estar a atrasar tipo duas horas ou uma hora. Mas pronto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo. Até porque nós temos que agilizar. Temos que fazer coisas para fazer. Para não perdermos o dia. Entretanto rapazes, fiquem até ao final. Porque eu tenho uma surpresa que vai surgir neste vlog. Às 9 da noite. E acreditem que vai ser a risada total. E aí rapazes, já chegámos. Vamos à Zara, não é? Um promenor que preparámos. As escadas rolandes aqui no Dubai. As três primeiras são sempre lisas. Que é para não haver aquela cena de tropeçarem na escada que está a subir. E estes dias são pequenos promenores. Eles pensam e fazem todo o sentido. Uma segunda. E aí rapazes, uma das dicas muito importantes para quem quiser vir aqui ao Dubai Mall. É, vocês têm que ter noção que se vierem aqui e quiserem ir às lojas normal como vão no Colombo. Porque é só vocês vão se perder. Isto é gigante, isto tem não sei quantos milhões de metros quadrados. Um milhão. Está no vlog passado, um milhão e cem. Ou seja, a maneira que vocês têm aqui de conseguir orientar-se é sempre que encontram um posto de informação, vão lá, escrevem a loja que querem. Aquilo dá-vos umas indicações para ir de cem metros. E nesses cem metros vai haver outro posto de informação. E vocês vão de posto em posto de informação até chegarem à vossa loja. Esta é a única maneira de pouparem tempo e não andarem perdidos no centro comercial. Isto é mesmo, mesmo uma javardice. de um centro comercial. Rapaz, achámos azar. Deixa vai agora ter com a amiga. Boa aí. Boa, boa né sollte. Tchau 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 Vamos entrar então na Van Cleef A procura daqui a uma erdita puta Eu estou procurando Esse E eu tenho um outro A cor azul Por favor, a primeira vez na barriga Eu só vi essa barriga E eu gostei A cor azul E se é um dos melhores vendas, é muito difícil de pegar Deixa eu provar a cor azul primeiro Você acha que é estranho no começo E depois você se acostumou a ela Eu quero dizer, é um pouco garoto Vou provar essa Tchau Tchau Essa está louca Mas esse é muito caro É muito caro Porque tem a cor azul E a técnica aqui É chamada guioche A técnica que foi usada desde os anos É tipo, com a cor azul Eles fazem linhas Eles conhecem todos no centro Você pode ver os detalhes Oh, ok É louca É louca Eu tenho que levar Uma hora e eu decidi Não sei Muito obrigado Bem rapazes Enquanto estou a marinar sobre aquela pulseira da Van Cleef Vou aqui à Cartier Porque foi aqui o sítio onde eu vi o meu Santos Fiquei apaixonado Depois comprei em Portugal Não comprei ao senhor que me mostrou aqui o blog E eu lembro-me que gostei de falar com o gajo Na verdade o gajo foi um bacana na altura Não sei se a linda está aí ou não Mas vamos dar aqui um saltinho a loja Também lembro-me de uma loja que eu vi Que era um Santos Skeleton Não tens a face da loja E eu queria ver se eles tinham um Skeleton Do you want to try it? Sim Um pouco folgado demais Gosto, mas o feeling de ter tirado um Estás a ver? E posto outro Você não me deu um feeling Porque já é um Cartier Exato Estava super interessado em comprar um Santos Skeleton Uma vez que eu gosto tanto deste modelo Queria este modelo mas em Skeleton Que é a versão sem esta capa Sem a cara do relógio Vês basicamente o sistema todo funcional Transparente E eu gostei muito do look É um bumper no preço significativo Ou seja Este aqui à volta dos 10 Aquele já vai para os 20 e muitos E eu quando pus o relógio no pulso Aquilo que eu senti foi nada Praticamente foi do género Ok Tem a mesma forma É um Skeleton É mais bonito Acho que tem um look mais interessante Mas não me deu aquele feeling De querer pagar esse valor Vamos então dar aqui uma olhada na Patek E vamos ver se eles têm lá o Nautilus A versão mais básica de todas Eu não tenho que explicar Eu tenho que ir lá Além da lista Você tem que começar com outros modelos Então pode ser elegível Para a lista de espera Ou para o Nautilus Ok, obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vamos agora almoçar a Five Guys E estamos aqui para trás Um tátrio É bem lindo Parece... Parece um... Parece um... Parece um píliseiro Parece um píliseiro Estamos aqui a passar aqui no aquário do Baimau E aí acho que ficou bem surpreendida Nunca tive Ué, fiz É legal tamarão aí Ó Bem rapazes, vamos experimentar aqui Five Guys Deve-vos dizer o que é que eu acho A diferença entre Five Guys Para o BK E para o McDonald's Ok, uma pode ser Jalapeño Peppers Grilled mushrooms Grilled onion Ketchup Green peppers E hot sauce E pica E amendoim Stonks Carabazes, bora lá começar Primeiro, pedi umas batatas picantes Ou fizeram que era beida picante Nada é picante para mim Eu meti ralapanhos, meti hot sauce Meti beba**es picantes Sinto, está picante mas não Coca-Cola usava Coca-Cola Geralmente as cenas... A Coca-Cola é má nos fast foods Quando a torneira está a acabar Misturam água Bem rapazes, mudámos de quarto Agora vamos fazer a tour Do novo quarto Bora Ok, a casa de banho é igual Não importa muito Câmaras lá para todos E eu acho que ficamos nesta Finalmente Porra Foi preciso Ai, olha só Olha a roda lá ao fundo Ai, olha a que alias Rapazes, vamos agora até a piscina Aproveitar um bocadinho Antes de irmos jantar Vamos ter curioso Algumas de vocês já o conhecem Para quem vê os vlogs há mais tempo Vamos jantar carne Vai ser grelha argentina E é isso E antes disso Vamos apanhar aqui uma vibezinha Na piscina Fiquem com as imagens Rapazes, bora lá jantar Vamos ter com o Josi ao Burj Khalifa E depois vamos jantar E aproveitem para que vamos falar sobre algumas coisas interessantes Vai ser sem dúvida produtivo E já não o vejo há algum tempo Desde a última vez que vim cá E ele é um bacano Portanto, bora lá jantar Rapazes, vejam só DJ Khaled da Wish Peças estão on rubro aqui no Five Oi rapazes, estamos aqui a ir para o Burj Apanhámos agora aqui Para ser de longe A pior experiência que já tivemos Já nos tentou roubar uma vez Esteve a dar voltas ali Ao pé do nosso negocio Estou a falar assim meio estranho Para ele não perceber o que é que estou a dizer E agora devíamos ter saído numa saída Porque não saímos Para poder ir Para poder ir Roubos A malandré Puto 55 65 Não, não, 55 Você voltou a volta duas vezes E o preço foi 60 Então, peça 5 Não, senhor, não vou pagar 61 O que? O que você está perguntando? Porque você tomou duas ruas Duas ruas, certo? Sim Você costou R$5, irmão Não, não, não Não, não vou pagar Ok, não vou pagar tudo Não, não Não vou pagar Ok, não vou pagar Ok, olha Eu pego o preço completo Ok Eu pego o preço completo Mas eu quero o teu nome E a empresa que você trabalha Ok, você pode pegar a foto Ok, ok Não, não a foto Eu quero saber o teu nome E a empresa que você trabalha Ok, não tem problema Ok Bem Rapazes Fui ladrão aqui Ladrão mesmo Andou às voltas Antes de vir para aqui E agora chegou-me aqui Não fez o desconto Paguei mais do que os 60 que ele tinha dito E pronto E é isso Vamos fazer uma queixa E é o que é Como estão? Tranquilo Vem ao filho Estás lindo Estás lindo? Estás lindo Olha, bora Bora com as novas e mora Ok Isso é muito complicado Este é um labirinto E os filhos Isto é mesmo um labirinto Repara Então o que é? É sério? É tudo isso É da primeira vez O Jossa pode confirmar Eu estava todo burrado Pode egoísta Ai que eu fiz a razão Não te lembra? Eu estava todo burrado É verdade Estás assim Estás assim Estás assim Estás assim Rapazes, estamos ligeiramente atrasados Mas pronto Como vocês podem ver Isto é lindíssimo Isto é o pátio da zona residencial do Buscalifra Estes jardins Estás assim Estás muito tateado com muitas coisas É incrível E como eu já vos disse Cada vez mais Estou a tratar da minha estruturação Para poder vir para cá Uma temporada E... E vamos ver Um passo de cada vez Que as coisas fazem Pode ser que daqui a hoje nos idos Já esteja cá Bem, chegámos aqui ao restaurante O restaurante é muito bonito E é assados, não é? Já Assado argentino Como tínhamos dito E é isso Agora vou tentar convencer o Josi a ir lá para fora Mas ele não vai ter Não, a nossa medida é lá fora Só que é o gosto do clima Entende Como? Eu não estou a suar Eu estou... Não, sustos Isto parece que estás com o fel E as costas ficam a colar? A mim não ficam Só ficam a colar Natuga Natuga ficam Ah, Natuga ficam aqui ou não? Juro Juro E eles ficarem a dois como estavam 54 grados Mas tu estive cá, meu E estava tranquilo Já chegou aqui a comida Temos aqui a burrata Saldi bread Como caijo E temos também aqui chouriço grelhado E é isso, vamos provar estas coisinhas todas Sabes que eu contratei um chefe agora É? Tem um chefe privado em casa É sério? Sim Ele cozinha só para mim Ninguém quer ir vestir E fazer eventos Poder eventos lá Não é? Pode funcionar Sim, sim, sim E ele que fala em eventos Ele tem uma empresa onde faz eventos de catering Ou seja, vai a casamentos, festas Olha, sabes o que é que dá aqui no Dubai? Por exemplo, quando temos convidados lá em casa Nós contratamos um catering Uma parte das vezes é um gajo mexicano Que faz comida brutal Que é muito parecida com a comida que há por diante Mas sempre que há eventos No Burj Khalif O pessoal normalmente não vem para restaurantes Contratam todo esse buffet Eles montam todo o buffet em casa Que parece um restaurante industrial E é um banqueiro mesmo É um dos negócios que dá aqui Não há por exemplo comida portuguesa aqui no Dubai A não ser o tacho Isso era um move também Sabe que eu vou abrir um restaurante agora Foi em cima da mesa Restaurante português no Dubai Agora, abrir já um Já me está dado a dois de cabeça Nós aqui no Dubai Se abrimos um restaurante de comida portuguesa Vamos ter que fazer halal Sim Sim O que tira Com todo o respeito O que tira Toda a alma Na cena Não porque ele vai A senhora aqui A um restaurante italiano Com uma tábua de enchidos E ele não conseguiu identificar O que era? Presunto Que não era de porco Chouriço Salami E mais o que? Tinha lá uma data de enchidos Tinha lá uma data de enchidos É verdade É muito bom halal Mesmo muito bom Principalmente se for um bom restaurante Vamos provar chouriço Que não é de chouriço Que não é de chouriço Pronto É que o cheiro Imagina O cheiro é mesmo igual Exceto Existe aqui Um diferencial de suavidade De intensidade É menos intenso Muito menos intenso Estás a ver? Excelente Muito bom É como eu estou a dizer O sabor está mesmo lá Está tudo lá É a suavidade É mais suave Não é aquela intensidade do porco Salad e bread Com queijo É muito melhor Muito bom Muito bom Muito bom Mesmo A qualidade da carne É muito boa mesmo Muito bom Para mais três, não é? Muito f*** Rapazes, é impressionante Nós fechamos sempre os restaurantes Sempre que eu vou jantar fora Somos os últimos Vocês empregados a despachar-nos É sempre É sempre Temos sempre aquela típica frase Everything is good, everything is alright Que é do género Que é do género Fechamos sempre É uma tradição Vamos agora à despachar-nos Olha, pela rosa custou mil lirantes Do outro lado Mas é para ser testes Eles são testes Vou te ligar Tenho uma surpresa para vocês Ele está aqui sentadinho Como é que estamos? Rapazes aqui Pessoal, olha a minha jornada até aqui Já estou aqui Cartão de embarque já feito Chego em Belgrado E depois Vamos ficar lá três horas E vamos arrancar para Budapeste E depois de Budapeste Vamos arrancar Pro Dubai Deixem o likezinho E tal Rapazes Estamos em Budapeste Desculpem não ter gravado o suficiente Gonçalo, desculpa Estava mesmo cansado Mas já estou cá Budapeste agora E de seguida Vou para Dubai Desculpa se vocês não sabiam O Rui tinha comprado os bilhetes Eu disse que não ia E depois eu disse não De voo Rapazes estava aqui Já ia para o meu avião E encontrei essa senhora aqui Essa moça Muito giro Muito giro mesmo Vou agora arrancar Epá Fui parado ali por um gajo O gajo me tem tipo um creme Que custa 300 euros E ele disse tipo Tens uma pele incrível Só que tu não cuidas bem Da tua pele Não usas os certos Os cremes certos Para a tua pele Mas eu curto Curto tratar a minha pele E tal Ya Rapazes Já vamos entrar no avião agora Rapazes Cheguei no Dubai Já está feito Carimbado Com sucesso Agora vou para a saída Rui ainda não me confirmou Mas vou ter que ir Apanhar um taxi Até o hotel O Five Palms Onde vamos ficar hoje Sim senhor Meu Deus Bem meus amigos Vamos então agora beber um copinho Bora E Não Não Vamos orientar uma Para o Américo Não sei o que Ganda camisa Não sei o que Curtiram da cor E o É um fã Isso é sério Intuatividade Isso é um de meus accounts E 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 Obrigado.